Oi todo mundo! Gente, seguinte, quanto tempo que eu não venho aqui pra comentar sobre os capítulos da segunda temporada de Soluna Eu acho que eu parei no episódio 30 em alguma coisa Eu devo explicações a vocês, é o seguinte Essas duas últimas semanas eu acabei fazendo alguns trabalhos e tal Então eu não pude vir aqui gravar falando sobre Soluna Também não tive tempo pra fazer o Jornal Nacional Então aqui no canal ficou sem vídeos desse estilo Mas assim, eu, enfim, tentei postar alguns vídeos, né, plantões e tal Mas sobre Soluna, o jornal eu não tava conseguindo fazer por conta dos horários Mas enfim, então eu vim aqui fazer alguns comentários aí do que eu achei desse final da primeira parte, né, da segunda temporada Aconteceram várias coisas Mas vamos focar aqui em Luna, né, vamos focar aqui nesse último episódio Onde, na verdade, nos três últimos episódios, né, ela e o Matheus Pra quem estipa, tava maravilhoso Porque o Matheus tava lá super firme, forte, querendo reconquistar a Luna Mostrar ela que ama muito ela Ela também tava meio confusa com as questões pessoais Mas ela até ouviu, né, o Matheus conversando com o Gaston Eu achei super bacana aquilo E ele, as declarações Matheus, bicho, minha nossa senhora, que declaração Aquela música lá Ele cantou a Javoi, né, no último episódio E foi lindo Ela, com certeza, já tá com os quatro pneus arreados aí pelo Matheus de novo É muito fofo, tava torcendo Pena que a Disney deixou, né, pros últimos episódios aí Porque a gente passou uma temporada inteira odiando o Matheus Com raiva do Matheus, né, por tudo Falando nele, temos Fernanda, né, que resolveu Eu acho que Fernanda atrapalhou a temporada toda, né E no finalzinho aí, ela até acabou ajudando Avisando ao Matheus que a Luna e o Gaston Que o Sebastião não tinham nada Então, assim, pelo menos uma coisa boa ela fez, né Tivemos também, gente, aquela confusão com a Eva, né E uma confusão com os meninos Foi punk aquilo, até derrubaram o pobre do Simão, Tadinho Quase eu entro na tela pra acabar Com a cara do Pedro e do Nico Mas, graças a Deus, deu tudo certo E todo mundo já sabe, né, que a Eva tem a irmã gêmea O que mais? Ah, sobre o colar, né Que a senhorita Sharon lá com o capanga dela pegaram Mas já tá aí quase que voltando pra Luna, né Porque tá na mão do avô O avô vai entregar lá a Amber E os pais da Luna estão lá Eles vão com certeza dizer Esse colar é da Luna, viado Pera aí, não vai dar aí pra outra pessoa Ou pode acontecer de não acontecer, né, gente Porque a gente sabe bem que passou a temporada toda Toda vez se colar, indo pra mão de Luna E mostrando aí pro avô dela E toda hora vem alguém, né Toda hora brota uma pessoa Então, assim Eu acho que quando voltar Vai rolar essa mesma coisa Alguém vai interromper Alguma coisa vai acontecer Falando, gente, em alguma coisa acontecer Eu estou hiper preocupado Por causa do tal acidente Quem é que vai ser atropelado ali? Mateu ou Luna? Ou nenhum dos dois? O que vocês acham aí disso tudo? Porque você vê que na cena A Luna que vai ser atropelada Mateu dá um grito, né Não sei se ele vai ter como correr Empurrar e ser atropelado Não sei como é que vai ser Espero que, enfim Fique tudo bem Porque, meu Deus Fiquei com o coração na mão, gente Naquele dia, sério Fiquei com o coração na mão Ali com aquela cena Eu nem esperava aquela cena Eu esperava que fosse Acontecer outra coisa Pra deixar, né Mas a Disney deixa a gente Naquela tensão o tempo todo Falando em tensão o tempo todo Ah, gente Eu pensava comentar sobre isso antes Tine, maravilhosa Tine Bolinho Fez participação Provavelmente no próximo episódio Ela também vai estar, né Deve se apresentar alguma coisa do tipo Não sei Mas Bolinho, maravilhosa Vetine e Luna Do mesmo, sabe Interagindo, bicho Que maravilhosas São maravilhosas Nós tivemos também Gaston e Nina Nina, gente Sério Olha, eu tava Eu sempre vim aqui Falar com vocês Sobre os episódios Eu sempre dizia Nossa, como a Nina tem sorte Nossa, Gaston e Nina Que salva, né A série em relação A Chipe Porque, né O único casal que dá certo Fofinhos e tal Mas Nina foi E enfim Jogou tudo fora, né Porque assim Ela vai e Mandou a inscrição Da faculdade do menino E ele não gostou Porque ele já tinha, né Dito que não ia Porque queria ficar lá Porque queria ficar com ela Então assim Ela realmente fez uma burrada Eu até entendo, né Porque ela quer o que Às vezes ela quer, né Sei lá Dar outra opção a ele Ou ela acha que ele Tá deixando de realizar O sonho dele Por causa dela A gente entende ela Mas a gente não concorda Eu pelo menos não concordo Não gostei E tadinho, né Do Gaston Porque ele ama a Nina E agora ele tá aí Chateado com ela Então só quando retornar A temporada que a gente vai ver O que é que vai acontecer Não mais, gente Não mais, eu acho que Sabe O que eu tenho pra dizer É que Simão é maravilhoso Todo mundo sabe disso Um homão Que todos nós amamos E respeitamos Ainda, né O que a gente teve aí De Simão Com a Amba Foi ali Eles dançando no patins Se apresentando Ali E Quando eles Fizeram a dupla E meio que teve aquele Aqueles barro ali Eu senti Que a Amba Ficou mexida Como é que não se mexe, viado Como é que não se mexe Com Simão Mas enfim Então assim Acredito que agora Na segunda parte Da segunda temporada Pode acontecer De Ter aí Uma coisa Que Começa a acender Entre Simão E Amba E vai ficar Uma situação Complicada Com a Jasmine Que gosta do Simão Então Vamos ver o desenrolar Disso tudo Deixa eu ver agora O que eu acho Eu vou dizer agora O que eu acho Sobre a próxima parte Da temporada Eu acho que ninguém Vai ser atropelado Ou se for Não vai ser algo Tão grave Para não ficar Se estendendo Por muitos episódios Mas só para dar uma mexida E não ser revelado Que Luna é sol E que aquela medalhinha É dela Enfim Eu acho que vai rolar Isso aí Para poder Dar esse Pequeno engasgo Na trama Eu acho que o Mateus Vai continuar Em cima da Luna Mostrando ela Que ama ela Ela vai acabar Também cedendo Eu acho Que vai começar A ter Uma coisa maior Entre a Amba E o Simão E O que eu acho mais Eu acho mais nada Ah Gaston e Nina Eu acho que De uma certa forma Ah aquele menino Eu esqueci o nome dele Que entrou Que já era amigo dela Pode rolar E um ciuminho Aí o Gaston Vai querer Entrar aí Na parada Então eu acho Que também vai rolar Muita coisinha Entre Gaston e Nina Ali Nessa segunda parte Da temporada Mas agora Quero saber de vocês Gente O que é que vocês Acharam aí Nesse final Da primeira parte Da segunda temporada Quais cenas aí Que vocês acharam Mais marcantes E o que é que você Quer ver logo Quando voltar Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo Eu gente Vou tentar Quando voltar A segunda parte Da segunda temporada Fazer os vídeos diários Como eu fazia De Luna Mostrando aí O que eu achei Falar um pouco Comentar um pouco Mas assim Se não der Lógico Eu vou vir aqui E comentar com vocês E explicar o porquê Mas até então Continuamos sim Com os vídeos De Sou Luna Todos os dias Segunda a sexta Ao meio dia A gente se vê então No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau Tchau Tchau